Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês, Tinex na área, tamo de volta no GTA V Tamo um tempinho afastado do mundo do GTA, mas tamo ai de volta Hoje vamos fazer um patrulhamento aqui com a equipe de RP, beleza? Vamos lá, vamos de comando do grupo patrulha ai Esse daqui já tá de fuzil, vai ser o chefe de barca, já tá de fuzil Vamos lá, opa, já temos que é rio de tiro em, pode embarcar ai, Tinex Temos que é rio de tiro, vamos deslocar lá Bora Também tô testando a config nova de processador que eu coloquei, troquei o processador Mas tem que trocar a placa de vídeo ainda Não tá do jeito que eu queria ainda Bom galera, foi aqui o QRU Deve ser dentro do metrô Já sei o que eu vou fazer Para a viatura aqui ó Vamos desembarcar Deixa eu vir aqui atrás aqui Vou pegar um... Um rifle aqui na viatura Que eu já sei que o negócio vai ser louco, então Vambora lá ver Você é um moleque Você é um homem Você é um moleque Você é um moleque Você é um moleque Ponto de arma é ilegal, filho Na manha Beleza galera, o local está limpo Vou chamar a IML aqui Vamos esperar a IML vir, vou subir aqui a escadaria Ó, o van ZDML está aqui, ainda não instalei tudo certinho, beleza, deixa eu guardar o fuzel ali na viatura Guardar ele aqui, beleza Puxar a viatura ali Ó, o IML já está fazendo trampo Vamos já dar um end call load aqui Esperar o meu parceiro entrar aqui na VTR Vambora Vamos lá, continuar na patrulha A mulher estava com um fuzil ali, mas pode arma ilegal, então nem esperei ela atirar, já atirei logo Disparos calculados aí, só o suficiente para conter a moça Ah moça, vamos passar aqui Ai ai Vamos continuando aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, estamos de rádio patrulha, vamos checar a KRO O que cair para nós é ocorrência né Não sei hein, velho, e agora o KRO é tudo nova para mim, deixa eu dar uma olhada por aqui no fundo da residência Opa, tem um cara lá, tem um cara lá Opa, tem um cara lá Opa, tem um cara lá O cara está com um negócio na mão Parou Vai, 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 parou Um ataque no um Não deixou passar ninguém não, que não tem essa de prender não Ai caramba, ele fez catar o Rusia do Deixa eu ver se dá para chamar a IML aqui Chegou a equipe do trânsito aqui, ó Vamos ir pra viatura, vamos pra viatura IML já tá vindo Não sei se vai crashar também ou não Não sei, tô testando tudo, tudo zero Nossa, não tem nada de dentro Vamos lá, IML já tá vindo Já tá aqui, ó, mas não sei por que parou ali Aproveitar, vou dar um end call out ali, já era Eles vão entrar por outro canto Isso daí não importa, porque eles não vão pegar o corpo A equipe do trânsito aí, ó A equipe do trânsito Vambora Até agora só tiro, né Não é um pinote Isso vai ver Ó, acidente de veículos Daí aqui eu vou deixar quieto, porque você tem que Entender um pouquinho de inglês, né Pra interagir certinho Então eu vou deixar quieto Bordar esse carro aqui Calma, filho Vou descer aqui Vou descer aqui Cortar o G E... Slow Mandar o tráfego Passar devagar Na manha E o documento do motorista primeiro É de banana Vou checar aqui o documento Válido 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 Vamos checar o empacamento desse carro também Beleza, tudo certo Vamos pegar um documento da... Passageiro Passa pra mim o documento do passageiro Obrigado Obrigado Vou checar aqui no... Checar aqui no sistema É, sei lá Como que eu vou fazer Pra checar Vai dar Vamos pedir pra Vamos liberar eles aí Só uma abordagem Pra checar os veículos Pode ir Vamos continuar aqui, galera Começando a entardecer também Opa Não sei que tipo de ocorrência é essa Mas vamos checar Com calma ali PNOTI Vamo lá então Acompanhamento aí Vamo na manha Mantando na distância Aparentemente os caras já Eustecuou disparo aí Não vou chamar por não Porque depois eu não sei Tirar eles Agora ele acelerou Vamo na manha aqui Então galera Eu troquei o processador Coloquei um i7 agora De 9ª geração Aí agora nós Temos que Trocar a placa de vídeo Que eu tenho uma 1060 Ou se eu coloco Mais pra frente Uma 1080 Depois eu vou apagar Esse computador Nossa que perigo Já mirei a arma Porque Aparentemente os caras Estavam Efetuando o disparo Vamos lá no acompanhamento O que eu mais gosto De patrulha é assim Com viatura de rádio patrulha Eu acho muito massa Nossa bateu no carro Do cidadão ali Nós vamos acompanhando Mas vamos na manha Olha que bonito Só o batendo na árvore Estamos usando aquela NB paga lá MV Rodou, 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 rodou Nossa recuperou Vamos na manha Botando uma distância Nós vamos pegar Não adianta se Apressar não Vamos na manhinha aqui Calma Achei que ele ia virar lá Não virou Olha Bateu Tô falando Tô falando que não vai pegar Já o carro para Tá fumando já o carro Desceu Vai você desce Nosso parceiro foi atrás dos outros Do outro cara Vamos prender esse daqui Depois eu vou lá prestar um apoio Vamos prender esse daqui E eu vou lá prestar um apoio Lá para o nosso parceiro Talvez o carro dele vai bugar E vai sumir aqui Beleza Vou colocar esse Vamos dividir aqui Beleza galera Primeiro eu tenho que fazer aquilo Nossa Tiro 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 Tiroteio Vamos chegar Para tentar resolver Beleza Estão bem ali os parceiros Deixa eu descer com a viatura Beleza Beleza galera Pegamos aqui os dois Como eu falei Vamos trabalhar na calma Vai Sai daí Vai na nossa viatura não Deixa eu ver Vamos ver se Essa é uma revista Nesse cara aqui Adoro que o parceiro Está bem perto Fica meio Esperto Então por favor Revista esse cara aí Aqui é um lugar Meio perigoso Então vamos ficar Carmo em punho Olha lá Estava com uma pistola Ali Revista esse daí Também Steve Só o Gmail Não tive tempo De revistar Vamos ver Estava com uma Documentação Falsa Vamos vir aqui No G Ne Chamar um Transporte Para os suspeitos Dois suspeitos Dois suspeitos E um veículo Aguardar aqui Os caras já estão vindo Depois eu vou ver lá Mas provavelmente o carro Deve ter sumido Também Mas nós vamos subir lá Para ver Bom galera O transporte chegou Eu não troquei ainda Ali Era para a gente ter colocado Uma vanzinha Pelo menos Dentro da base móvel Mas eu esqueci Mas beleza Tá aqui Os dois suspeitos São sem caminhada Só que importa Pode levar Agora Tentar dar um Um corre Ali na Onde foi O veículo Abandonado Uma chegada ali Ah o veículo Tá lá ainda Eu achei que já Teria sumido Mas Não sumiu Menos mal Pelo menos Vamos apresentar O Query Completo Os dois veículos Com O veículo E os dois Meliantes Vamos dar uma Checada no veículo Também Ficou Bem destruído Dar uma revistada Nesse carro Aqui Toda Vamos ver Ah tinha uma Doze Tinha uma doze Mas nada De interessante Para nós Então os indivíduos Estavam bem armados Galera se tiver Vendo também O ventilador Aqui beleza Tentando tirar ele O máximo Aqui mas Não sei se vai ser Possível Vamos dar uma Checada no sistema Nesse Nesse veículo Também Silvio Vem para esse lado Aqui ó É o carro Tá todo errado Aí Também não coloquei Meus guinhos Tá bom Não adiantar Para ele vir Mais perto Aí Beleza Galera Tá vindo Aqui Ele vai pegar O carro Vai levar Aí Nós vamos Retomar Na manha Sem muita pressa Um highlight Piscando aí Deve ser de alguma Viatura Vamos passar ali Para ver se tem Bom galera Crashou ali Mas não foi por causa Do De plug-in Nada não Foi o Próprio Dar aquele bagulho De bad Virus Não sei o que Aí eu Já sei que é por causa Do shadow play Que é o gravador Que eu uso Então eu Até ignorei Aqui Mas bom Vamos atender Mais uma ocorrência Para nós Estar finalizando Vamos ver E não sei Por que abriu Parece que abriu Meio esquisito Vou colocar o Air Aqui Parece que está Meio Neblinoso Sei lá Acho que é por que Está amanhecendo O dia Já Ninguém para abordar Por enquanto Já melhorou É a região Ali que estava A ambulância Passa nessa área De Tem bastante Coisinha Para colocar Ainda De Ambulância É coisa Que também Não tem Tanta Precisão Assim Mas Passa nessa Região Aqui É Mãe, Mãe, como vocês estão? Mãe, Mãe, isso é o primeiro lugar. Tchau, tchau. Já sim por enquanto. Tá bem parada essa região aqui. Vamo lá. Code 3 então é brevidade. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. É um acidente. Vai, vai, vai. Parou, 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 parou. Morreu! Foi um acidente! Taurus disparou sozinho! Vamo lá! Hehehe Nossa! Já era! Perdeu! Perdeu! E aí Ai bosta! Eu cheguei perto e o portão abriu! Perde o joelho! O que? O que? Prende ele aí Beleza Parece que você tava com cheiro de narcótico, não sei Deixa eu pegar ele aqui Colocar ele pra cá Agora enquanto o parceiro ali vai revistando o cara Ela tava com uma pistola Agora vim aqui Vamos checar o carro Já ir revistando Carro não tinha nada Nada aqui também Transporte de suspeito Transporte de suspeito, beleza Vou entrar aqui só pra desligar a sirene Tá vindo aqui já o transporte O Guinch também já levou O Guinch também já levou Beleza! Que maravilha! Serviço bem feito O parceiro ainda empurrou ele Você viu? Pra ela Tirar minha VTR daqui Tirar minha VTR daqui Que bom galera? Aqui nós vamos encerrando esse vídeo Espero que tenham todo mundo curtido E até o próximo vídeo E é nóis, valeu, falou Fui! Tchau! 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 Tchau!